Aqui, para quem não tem a régua, é bem fácil de fazer. Eu vou ensinar a ele a fazer. Vocês vão ver que é bem simples de fazer aqui. Nós vamos fazer assim, vamos pegar uma folha de A4, uma folha de caderno, um caderno grande. Vamos marcar 17 centímetros. Centímetros. Aí, tá, fazemos aí uma risca, né, 17 dividido por 2 vai dar 8,5, né? Então, eu pego aqui 8,5, 8,5, vai ser bem aqui a metade. Marco aqui a metade. Agora, eu vou marcar para cima. Pego a minha régua, marco aqui, ó, 20 centímetros. Agora, é só eu ligar os cantos lá em cima. Pego esse canto aqui. E ligo lá em cima. Pego daqui. E ligo lá em cima. Agora, a gente pode pegar aqui a tesoura ou o cortador. E cortar. Pronto, pessoal. E assim, ele ficou uma régua, um calidoscópio de 45 graus. 45 graus, só que maior um pouquinho, né? E ela segue um pouquinho maior. Mas, fazemos aqui um calidoscópio de 45 graus, de 20 centímetros de altura. Quem quiser, agora, passar para um molde mais grosso, né? Mais resistente, pode passar. Ou, se não, pode fazer dessa forma que eu vou fazer aqui também. Vamos centralizar ele direitinho aqui com a nossa risca. Vamos marcar 12 centímetros e cortamos. Posicionar ele aqui certinho, nesse cantinho aqui. E vai passar, tipo, uns 2 milímetros, mais ou menos, aqui no cantinho de cima. Não tem problema. Aí, o que a gente faz? Coloca a régua por cima. Quem não fizer o molde mais grosso, né? Eu, por exemplo, não fiz. Coloca a régua por cima. E corta. Rodamos aqui, assim, com calma. E tá feito o nosso triângulo. Simplesmente isso, pessoal. Agora, eu já passo as quantidades pra vocês. O material que nós vamos utilizar pra esse trabalho é esse aqui. E depois, vamos precisar também de faixas a posterior, que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Ok? Ó, nós vamos precisar aqui de 72 unidades desse triângulo, né? Que eu já ensinei a fazer. Ele ficou medindo mais ou menos 11 por 12. 11 de largura e 12 de altura. E vamos precisar de 72 desse aqui, do mesmo tamanho, tá? Essa será a nossa cor de fundo. Esse aqui eu fiz nove cores. Então, vai dar oito de cada cor. Depois, vamos precisar também de mais 72 unidades desse aqui. Ele não precisa ficar bem certinho, igual esse aqui. Esse aqui tem que ficar o mesmo tamanho desse. Esse aqui, a gente pode até aproveitar depois daquelas pecinhas que sobram no final. Vamos precisar de 72 unidades, que depois vocês vão entender pra quê, tá? Essas nós podemos deixar de lado, que nós não vamos utilizar agora. Vamos utilizar só esses aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui que nós vamos fazer, pessoal. Vamos colocar quatro colorido e quatro da outra cor. Deixando sempre a pontinha assim. Aí a gente só vira aqui, ó. E passa uma costura aqui. Todos assim, ok? Pode juntar de dois em dois. Junta esses primeiro, depois junta aqui, esses dois, esses dois, junta aqui e depois junta aqui no meio. Ó, lembrando que tem que ter sempre atenção da forma como a gente vai começar a costurar aqui, ó. Igual aqui eu tenho que começar a costurar de cima pra baixo. Porque se eu começar daqui, depois quando eu virar, ele não vai dar certo aqui, ó. Vai dar errado. Por isso eu deixo ele assim. O melhor é formar a pizza, né? Põe ele aqui assim, aí eu já sei que eu tenho que costurar esse aqui assim. Bem aqui. Será que tem dois e dois? Ah, sim. E agora a gente emenda essas duas Uma para um lado e uma volta para o outro, as duas prendem aqui Aqui é a mesma coisa Agora é só misturar aqui Agora para ficar certinho aqui, pessoal, está vendo que essa parte aqui tem uma parte maior aqui, né? Tanto aqui como aqui Nós pegamos um alfinete A gente vira ele aqui assim Põe o alfinete de baixo para cima Bem lá na entradinha E aqui Agora a gente tem que passar a costura, a costura tem que passar em cima aqui do encontro da agulha Bem aqui E vai ficar desse jeito aqui, pessoal Olha que bonito que fica Então nós temos que fazer 16 unidades desse aqui Lembrando sempre a ordem que tem que costurar para não ficar torto Lembrando sempre a ordem que tem que costurar para encontrar o colorido com a cor de fundo Colorido com a cor de fundo Beleza? Então vamos fazer os outros Então vamos fazer os outros e eu já volto Já terminamos aqui de fazer todos, né? Agora o que nós vamos fazer? Vamos arrumar aqui essas pontinhas que sobraram aqui, ó Nós vimos aqui, ó E cortamos essas pontinhas De todos os lados Agora é só a gente passar ferro Agora o próximo passo Já passamos a ferro Tá tudo acertado direitinho O que nós vamos fazer? Vamos Colocar, vamos tornar aqui isso Num quadrado Como que nós vamos fazer isso? Utilizando aqui essas pecinhas Nós vamos separar 8 e 8, né? O que nós vamos fazer? Em 8, nesses aqui Vamos começar por esses aqui Nós vamos colocar Uma orelhinha dessa Ou um triângulo desse Em cada canto Do claro aqui, ó Desse jeito aqui A gente passa uma costura agora Ok? Desse jeito aqui Temos que fazer Temos que fazer Terminamos de colocar, né? Desse lado aqui Agora nós vamos pegar O restante E vamos colocar Da mesma forma Só que nos coloridos A gente pega aqui, ó E coloca Uma orelhinha dessa Em cada Triângulo colorido Ok? 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 Vai ficar desse jeito aqui Agora, pessoal É só a gente passar A ferro Pra depois acertar Os quadradinhos Então, pra endireitar ele Pra deixar ele quadrado É bem simples, pessoal A gente vai Colocar ele aqui Certinho na base, ó E a gente vai direcionar Por aqui A gente põe a régua Assim Ó, retinho aqui Com esse aqui, ó Uma risca aqui E a outra risca Aqui no fundo E a gente corta Ó Vira Corta Pronto, ele vai ficar Desse jeito aqui Um quadrado O outro É exatamente igual Pra fazer a montagem Do tapete É bem simples, pessoal O que que nós vamos fazer? Nós temos Metade desse E a metade desse, né? O que que nós vamos fazer? Vai sobrar um, pessoal Porque eu fiz as contas erradas Afinal, não é dezesseis É quinze Tá bom? Vai sobrar um Por isso, não Guarda ele Pra gente fazer uma capa De almofada Dá pra fazer outra coisa Depois O que que nós vamos fazer? Ó Nós vamos pegar Um desse Do clarinho Com um desse Do escuro E vamos E vamos Vamos juntar Aí aqui A gente coloca O escuro Desse jeito Ó Clarinho Escuro com claro Junta eles Tem que ser sempre Ficar assim, ó Um claro com um escuro Aí aqui Escuro com claro Claro, claro Então vamos passar aqui Vamos passar aqui a costura Vai ser três faixas Três blocos Por seis Pronto, aqui tá Começando com esse Então a gente pega O outro Aqui ó Clarinho E emenda esse aqui E esse aqui E esse aqui E esse aqui Prontinho pessoal, agora é só passar a ferro e vamos colocar ele na base. A minha base é o jeans, ela vai ficar medindo 60 por 98, vai ficar um tapete bem grande mesmo. E nós vamos precisar aqui de faixas de 5 cm para o acabamento, ok? Então, vamos lá. E aí Pessoal, terminamos aqui mais um tapete. E olha só que lindo que ficou esse tapete, olha que lindo que faz o efeito. Eu gostei bastante pessoal, olha ele faz esse efeito assim, parece umas pétalas né? Ou assim, ou também tipo uma bola. Ficou um tapete bem grande, ele ficou medindo 60 por 98, ficou bem grandão. Olha aí o acabamento. Eu gostei que pelo menos o meio ficou tudo encontrando direitinho, olha. Gostei bastante. Muito bonito, gostei bastante do resultado. Espero que vocês também tenham gostado, assim como eu gostei. Nós vamos ficando por aqui, um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.